Porra, nem vi que era em cá. Uh, tá louco, tá sentindo chum. Vamos lá. do gol game, vamos ver vamos dar saindo do áudio agora é isso agora sim ta suvago agora é só um ta suvago vamos lá vamos lá vamos lá ok move vamos lá 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 e uma gaia também e eu tô dominando banana tá e os dois os dois aonde carro banana dominar não sei tá esmocado eu acredito que pegaram pé aqui tão perto tão perto tão perto boa ajuda a chutar mas eu tá morto é e não avisa nada né choque nip já tem o nip o nip e um b acho que o b vai vir pelo meio e aí e aí e aí e aí e aí e não comunica é foda tem cego duas vezes e aí e aí eu falo que vai fazer para poder se posicionar e a gente vai ficar tudo fazendo a cara para o cara e aí e aí e aí eu tava me posicionando e tomei duas lá na cara não pause pô no próximo próximo Meio Alp Dois Alps então, um meio na banana Morto do Xuxa Do Alps e Xuxa ta morto Ta morto arco e morto biblioteca E aí E aí E aí ela vai abrir do meio já estão respeitando eu vou fazer só acertar fazer e faz um tapete no eco né beleza e olha e eu começo o e-mail e cegaria para vocês eu tinha ido lá pegar um uma coca e um negócio para comer que eu tava tremendo de fome agora não vai você vai fazer tapete 5 sem medo e o tapete mesmo é para entrar pulando em vai todo mundo vai os 5 né o primeiro ele tá pulando primeiro pode comer pela esquerda lá tentar pegar o xuxi né né vai todo mundo pelo tapete mesmo então pula do tapete com o xuxi que não cai na carroça para pegar era sem arma não vai 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 sem parar sem parar tudo bem tudo bem cara travando a porta olha os costas um e aí o apartamento até um apartamento tem um apartamento deixa aqui comigo e que eu beijo Fechou! Tem meio, tem meio. Peguei. Boa. Nice F, nice F, nice F, nice F. Amei o Ekam. Tem duas Alps. Quem quer jogar essa Alps aqui? Eu não sei jogar de Alps. Tá. Nós devemos ir. Vai colocar a banana? Vamo trabalhar. Tava com duas Alps. Caçando H no pé. Tem ninguém marcando avanço tapete. Vai e B. Vai e B. Vai e B. Sem medo de ser feliz. Ninguém por cima. Esmoque CT aí. Esmoque CT. Vamos tomar o triplo. Esmoquei. Tá caixão cara. Esmoquei. Tá caixão cara. Esmoquei. Tá tripla, tripla. Tá tripla. Esmoquei. 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 teníanesi Esmoquei. 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 tá na parede tá na pé aqui ele saiu do campanário a 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Ah, mas que demora desse filha da puta Meia-noite já não entra essa bosta Já é um merda mesmo Já matei 16 flunequinhos nessa porra O cara vai entrar pra outra dessa coisa Tocando de fazer 30kg ele entra nessa porra Não é possível Tome splex, esse é um cara que vai tomar bala Já vi que esse velho Frick só joga com essa merda, essa arma aí fodida Vambora Pasca a faca Essa parada é a seguinte Tanto para como tanto fez Perder a faca se ganhar a faca Fala com esses argentinos aí que são mais nós Foda, tem Discord ou não, caralho? É, tamo falando no game mesmo, foda-se Tem medo, né, essa faca aí Ai, o cara passou Tranquilinho, talvez Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá aí tranquilo, qual é a situação aí? Será que dá uma pause? Dá um pause, dá um pause Dá um pause, dá um pause É um bar Espera, se vai esperar até os 5 segundos Espera até os 5 segundos Tô tranquilo, tá aí ou viado? Volta aí Porra Tá, segue a call aí M vai ficar marcando caverna Dois compra smoke, dois compra smoke Eu e mais um smoke Vem tapete, vem tapete, vem tapete, vem tapete Vem todo mundo tapete, só o M caverna Só o M caverna Vão fazer barulho do tapete e voltar a B Quem é que tá com o smoke, tranquilo? Eu, velho Guarda a tua pro CT Guarda a tua pro CT que eu vou smokear o Nip Cara abriu janela aí, ó Vou smokear e bangar Volta a B, volta a B, volta a B Volta, volta, volta Bora, 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 bora me correndo Tranquilo, smoke o CT pra nós e a gente corre Smoke o CT aí, tranquilo Bora, bora Não acredito, cara Errou o smoke? Caralho Eu bati no cara que recuou pra trás, né Só planta, só planta Juro no copo do 6 Ah, o cara mata andando, filha da puta Mais dois CT, eu acho Tem um banana Um banana, com certeza Ah, é meu parceiro É eu Outro que tá escondido, vem Cinco Ó, tem um CT, tira a cara Tira a cara Mais um CT Linda Mais um CT Linda Ladrão do caralho Fui no susto, ia ser a última, cara Eu ia comer o cara e o cara deu a cara Agora faz o seguinte, ó Compro a Mach 10, todo mundo roxa tapete Na Tora, os 5 tapetes Não gosta de Mach 10 não, mano Tá, então cobre o que quiser aí Compro a Mach 10 Compro a Mach 10, pra ficar suave Tapete, tapete, tapete Todo mundo tapete Azul, tapete Ganhei de você, né Sem parar, sem parar Vai sem parar, vai chegar pulando Só vai, só vai Não troca, não troca Só pula, só pula Ai, come, come, come Um monte de cheiro Vai lá, vai lá, vai lá Bombe, bombe Bombe ele Clash Ah velho, ajuda velho Tá no bombe ainda Banguei ele Banguei também Nossa, tua bug me pegou Tá bom, mano, só tem um bom Caralho, tu bangou muito Caralho, tem single geral, mano Caralho, tem single geral, mano Eu banguei pra comer Tu bangou uma também Quando tu falou, já era tarde Então foi Boa, boa Rush a B agora Foda-se Atora Só aquele costinha, né Delay Não, vai todo mundo Vai todo mundo Quando ele falou Eu tô cego pra caralho Eu tô cego pra caralho Que caralho que eu tô cego Tá, todo mundo recuo, cara Tá, tá, tô muito cego Muito cego Muito cego, muito cego Veio cego As peixões de smoke Piorraão de todo cego Por isso que tinha que ir aos 5 né mano. Não acredito, o cara avançou meio. Avançou meio. Nossa, o cara tá do mal. Sai dessa arma, essa arma é horrível. Tirei 47 do louco no meio da smoke. Essa tá discord né? Agora é eco. Acho que não. Faz a mesma do tapete lá. Faça pistola desse tapete, o 5, vai. Sem parar, sem costinho aí, faz favor. Ó, tem ligado pelo todo mundo no chão aí. Ih, mas já não vou... Perdemos respawn já, perdemos respawn. Acho que o Luis caiu. Ah, um marotado. Não que ele caiu. Vou esperar o avanço. Toma o tiro moleque do campanário barra aí. Eu vou entrar olhando pra PC cover. Eu quero dar pausa aí. Eu escrevo ponto pausa. Eu escrevo ponto pausa. Pega no cemitério. Meada no meio. No tapete, acho avançado. Ou tá no Xuxa. Acho que tá no Xuxa. O meu B já aí. Nossa, que louco não escutou, velho. Ah, meio ovo, velho. Cara... Tomaram bala aí no meio. Acho que todos eles... Tem flash. A tua costa não. Ah, não acredito que ainda tinha mais um ali, velho. Sim, foi o cara que matou o Nelson. Os Nelson não falar nada. Bosta. A luz dele piscou, ele já tá voltando já. Só não achei que o cara ia ficar lá no cemitério todo esse tempo. Nem eu. Foi isso que eu fiquei olhando ali. Eu achei que... Tavam os dois costas e o outro lá na B ainda, sei lá. Eu... Pegou o Nelson no tapete ali e continuou olhando. Acho que ele continuou cravado no tapete mesmo. Os caras morrendo no meio. E eu fiquei um tempão ali e o cara demorou a atirar, né? Aham. É, o cara é oito, eu acho. É. 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 Ele devia tá tentando botar bem certinho. Vou mirar aqui, ó. PÁ! Eu tava straifando esperando os amigos chegar. É. Um pistolete. Faço pistolete só. Não compro. Nós vamos caminhar juntos. A área da área. Sim. Eu vou me arruxando para trás. Ah! Tá. Eu vou me arruxando no meio e ninguém me arroxou. Pera, a gente não tinha saído da base. Parol! Pegou o bot! Morreram pra peruvianos! Matei no janeldão ainda. Ah! Cadê esse tranquilo, merda? da auto-pause, da auto-pause ai o cara entrou steam já ou não? não vi ainda não, ele ta voltando na luz, ele piscou lá isso ai tu já me falou desde o round passado já meu parceiro ta esperando a gente sincronizar pô então já era fodeu então, vem complete não, não, ele vai voltar cara ta esperando a net sincronizar se caiu a luz lá, queimou o roteador, já era ele vai voltar o caralho mais um round eu vou comprar só meu eagle eu vou bem nós devemos ir comprando a área correto não deu comprar a ca tá marcada galera os cara vão roxar é realmente a gente ta com um bot aqui afirmativo aqui correto correto guardar a área sim card ataca montar flan f flan 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 b quer entrar na xuxa no top se tem um traxuxa no top tem um traxuxa no top no lugar nem só entrar no chip tem a pesada ai, só me, comi tem bomb, bomb também vai B, vai B que tem 2A olha o bomb, olha o bomb boa boa, é de vocês bom, bom de vocês tem smoke? tem nada, eu comprei só o IV vai vindo CT tô de 12, 12 do bot a gente vai logou o TS aqui já os cara não vem deixa vim, deixa vim o que que ele ia não ia olhar pra mim ta ainda entrando ISO trezei o outro ah não eme não eme ué o outro falou, ta o outro ai só não fala nada fica quieto agora tem drop pra todo mundo olha que delícia é nada drop uma alpha ai até tem uma alpha do time não? ta vai pra ca vamos comer direitinho ah não vai ser um lado esse ultimei ai é, falou tem outro ai velho, fica quieto não sabe onde é que ta no ponto o comienzo deu a cara o comienzo deu a cara desnecessariamente tem um inimigo tem um inimigo tem um inimigo olhou o tapete tem um inimigo olhou o tapete ficando de sacanagem bloco CT vou desmocar caixão vou desmocar caixão bora 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 molotov vai caixão e né caixão caixão molotovado só vai só vai nossa matei ta no bomb pra mim eu deus anata o cara caralho osts cara eu to voltando aqui tem construção ta aqui os dois segura eles ai que eu vou garantir o round aqui mano foda-se ta os dois construção se tu conseguir se esconder se tu conseguir se esconder eu estou plantando a bomba a bomba foi plantada atrás de você mano voa 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 pegou ele de costa? ou eles acharam que era B mesmo? não o cara tava mirando em mim porque ele sabia onde é que eu tava ta bom o nego quer falar merda ai ta atrás de você o inferno o inferno cara pra mim tomar um drible na inferno é dificil o inferno é o nosso habitat o inferno é o nosso habitat o meia acho meio falso é eco deles é eco mano vamos juntar e todo mundo no mesmo lugar foda-se acho que vai ser estaqueada B ainda ai não né meu parceiro ai fodeu mano o cara comeu de smoke é na janela é na janela vira vira para vira para vira para vamos começar no campo avançado recuou já tem que olhar todo o tapete pega c4 ai que eu vou olhar o tapete tapete clear a janela nossa o cara ta no xuxa pensei a engolir a gai dele vou fazer a smoke nip para a smoke nip só a smoke areia não tem smoke areia cara tem que juntar para entrar vocês estão tudo ai vou smocar areia 2 tem bomb areia areia tem mais um bomb bom eu matei tem um no nip mais um bomb mais um bomb mais um bomb de up fome ele ultimo bomb de up bomb 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 ele não botou o cara só calo não ainda cara eu vi o cara entrando na smoke a gente ta usando o que cara eu ganhei a forge não nossa eu dei muita bala ali no xuxa vi o cara entrando na smoke o xuxa não entrou nada tava com bomb ele matou nunca viu isso ai ilusão de osca puxa bem puxa bem já rushou ta tudo rushado tem mais um eu acho tem uma bang tem uma bang tem uma bang ou não tem? tem campanada eu to fudido deixa eu entrar a primeira que eu to milhado banguei uma alta banguei banguei peguei mais uma voltei smokei o caixão tem smoke base? smokei base tem um b tem dois a eu acho só planta só só planta b mano assando aonde mano essa bala? é smoke ele deu é smoke? como caga? 3 aqui só cruza comigo só tem um b ecoa um nossa o cara cagou demais tem um b tem um b boa isso pode ter saída cara o cara simplesmente me cagou uma bala da smoke que ta louco nossa que bala que ele te deu gente eu nem acredito que ele já teve a sua cabeça inacreditava o futebol clube tomou só um tem dois sendo o maior aleatório no bagulho é é pareceu o Ronaldinho do CS bruxo eco dele de novo o cara ta de eagle aqui na B não é eco não o cara passou o tapete ai de mp7 que isso bosta já tem um B bora B bora B bora força essa B ta belada cara ai de mp7 eu vou esmocar CT mano eu vou esmocar caixão eu vou esmocar caixão tem CT baguei 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 CT baguei outra deixei o cara tava na A ainda mano ta um 3D ta mais um e o outro deve ta vindo banana 3D banana? pode ta vindo banana ele matou lá no meio o outro ta pra base pode vir 3D ou base 3D pode vir 3D ou base ta no 3D? confiei na banana tu abriu o pixel pro cara no 3D depois virou pra base de novo não viu? é que não tinha pouco tempo mas tu não viu o cara no 3D? não vi tava com um olho lá no CT não entendi como é que todo mundo morreu ele o cara morreu lá no tapete e eu fiquei recuado esperando o avanço deles quando eu fui avançar o loco teve o time de me pegar na saída do xuxu o que foi essa molotov mano boa vai beleza só tem um B e ta na tripla só tem um B e ta na tripla tranquilo ta rateando demais vangou o amigo ali entra rápido mano que tem dois lá aproveita que só tem um ai tem um NIP 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 vou vou é só isso ai só plantar e esconder se esconde tem um NIP tem um NIP NIP tem um NIP continua no NIP recuado e o outro é o ALP e o outro é o ALP de vida pega posição tira a cara do cemitério deixa o trampelo pegar o passado O cara deu o tiro de alpe pulando na gara. Tinha que ter colado na parede ali, tranquilo. Deixar os cara passar, mano. O cara podia ter se posicionado melhor. Se posicionou muito mal. Ou ficasse no tapete, sei lá. O back dos cara foi rápido pra caralho também. Meu Deus, tá muito mal. Eu ia passar, mas não gostava. Vou fazer uma rápida aqui no meio falso aqui. Falou pra galera que cê quer. Ele é mil, mano. É, não, avança o tapete toda hora. Vocês tem que se ligar nisso. Arruxou a meia. Matou um da B também. Os dois foi o da B, né? Cala o. Tem um bombe, eu acho, pelo barulho. Os caras morreram lá, os dois. Ah, tá de alpe na direita, alpe na direita. Nossa, o cara me barou muito cagado. O cara me barou muito cagado. Vamos fazer uma rápida tapete aí, velho. Bora. Faz minha compra aí. Faz pistolete aí, tapete aí, velho. O cara tá de alpe, velho. Come ele. Todo mundo, cinco, velho. Só vai. Tem pra... Simulotou, vai azar. Eu tô com o smurf pra pagar. Aproveita o cara tá de alpe, velho. Tá sem dó, sem medo de morrer. Olha o meio. Só vai, só vai. Olha o meio. O cara recua. Avança todos, velho. Vai tomar no cu, mano. Esse moleque é doente. Só vai, só vai. Já tá no chute, já. Plata, plata. O moleque é muito ruim. Cuidado do tapete, não tem ninguém olhando. Ah, ele tá bem na fresta aí, ó. Tá na base? Tava pro arco. Tá na fresta, é isso, na base, é isso. Bem no corredor. Na fresta lá, velho. Ih, correu já. Ele tá mais nesse arco aí. Deve tá lá na tripla, velho. Não tá na tripla, tá no banana. Ah, ele tá na tripla. Tá na base. Ah, eu vou ligar. Ah, eu vou ligar. Ah, eu vou ligar. Ah, eu vou ligar. Mané, você tá escutando o nós, velho? Não, tá sem fone. Tá até conversa exerce, velho. É, velho, velho. Eu estou jogando um cardíaco! Eu estou jogando uma luz! Eu estou jogando uma luz! Eu estou jogando uma luz! Outro de caixão, bora, bora. Tem um no Xuxa. Tem lá na construção. 3D, 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 3D. Por que que tu tá meio aí? Eu estou ganhando o tapete, velho. Vocês querem falar nada? Eu estou ganhando o tapete. Quando vê, tem 4 bonecos já no banana, ninguém falou nada. Se o cara não falar, eu não tenho como adivinhar, velho. Vou pegar a palma, filha. Vem, velho. Olhei pro radar, estavam os 4 entrando, velho. Ta está bem! Olha lá, está bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. eliminates seu emprego? Tchau! Tem 6 horas enquanto? Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Acabei com os caras Agora bora entra Pegou dois entra Eles vão rodar rápido velho Vamos fazer smoke na Ah velho Poxa, pegou dois entra Dentro do Não recuo Lendo bomb, tá? Tinha um acampanário O resto do time não entrou Que susto Olha o Nib pra mim Tá aqui no Nib Ah, roxa todo mundo meio aí com a HM Fica só um B Fica só um Néas B lá Fica só um Néas B lá Fica só um Néas B lá Tá escutando? Uhum Roxa meio que a HM Meio, meio, meio Faz alguém lá pra dentro Fica só um Néas B Entrou um B já Entendi o que ninguém comeu É A viu velho Tava rushando no meio, tranquilo travou Na frente Daí eu parei Pô, vocês não to me ouvindo não? Só agora Faz eco aí Todos Move it, move it É, aqui tá todo mundo lá, todo mundo bem Todo mundo bem É um miado aí, véi. Dá pra tentar alguma coisa. Ficou bem com o Emerson. A esquerda do VTT. Tem dois tiros no cara. Comprei bem agora. Tem dois jogando lá, véi. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Vai lá, vai lá, vai lá, Ness. Acho que era só esse, caralho, véi. Vai que morreu tudo já. Não tem condições. Já vou ter que jogar pra B, deixar esses dois caras aí, B não dá. Guarda pra próxima, véi. Ah, tranquilo, olha, não tá fazendo nada, véi. Pô, deixa eu ficar B aí, vai um pra lá. Eles foram muito rápido, cara. Cara, tem que jogar mod, tem que ir, tipo, não dá pra morrer antes de chamar cal, véi. Senão, pô, eu achei que tava com o resfauro muito bom, cara. Eu saí muito cedo do League ali, cheguei e já tava levando tiro aqui na entrada, véi. Tá, mano, cara, foi o resfauro muito bom, mano. Meu transbang medonha no bagulho aqui. Cara, eco, eu tô eco, mano. René, lá. Branca, eu vou botar o vão. Eu tô botando o caminho aqui, né? Eu tô botando o voo aqui, né? Por que isso é uma VC, né? Eu tô botando o voo aqui. Pega o pro meu, né? Me ajuda! Pega o meu. Tem que tocar o pó. O carro tá com o carro aqui lá. Mais um, mais um nip, mais um nip de B4-4. Não, tô falando toda a cara. Acho que é um viado, velho. C4-4. Nossa, parado. Ele vai ter que pegar C4. Peraí, peraí. Você botou o parceiro ali. O último aí tá minhado. Tá pra esquerda. Tá ganhando, é isso. Tá pelo nip. Nossa. 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 Não tem como ele tá... Não tem como ele tá brilhanteca, mano. Se ele passou... Sôr tudo pra cara. Ele tá fazendo barulho e abrindo o scope, velho. Deixa ele pegar C4, deixa ele pegar C4, deixa ele pegar C4. Não falei. Mas olha, é muito burro também, né? O cara com 4 de life, velho. Deixa ele deixar ele pegar C4 e matar ele plantando, velho. Não precisa desesperar em cima da C4. Ah, nego. Ah, velho. Ah, velho. Isso daí era o round do jogo. Tranquilo, ele pinou no cara também. Ah, velho. Tem ele. Um parado em pé. o trabalho é vantagem não tira a cara agora sei que tá me perdendo e aí o me lei monca a cara de na hora e mais um beijo campanário 22 tapete mas c4 aqui já tu vai plantar dentro do bom e aí o gol do lado e aí e aí E aí e meu Deus caras tem uma nota lá e falando é uma certa porra aí velho não te o cara tava na vantagem Eu acho que ele é muito bom mesmo, não precisa ficar dando a cara mesmo. O cara foi lá no... Caralho, 3x7, ficar dando a cara. Nossa, o cara cagou em mim. Molotov. Grenade out. Laying down smoke. Flashbang. Deploying flashbang. Laying down smoke. Clickcorro Vermel. Follow the knight. Absolutely, follow the knight. Return the Vayne. Sim. Ok. ńskd Porra, mas é muito ruim esse Black Light, velho. É pra foder, velho. Mas é muito ruim esse Black Light. Não chama esses caras pra jogar. Acho que tá badando o resto, hein. Não vi passar bomb. Só tem mais um, segura. Deixa cair a smoke. Cara, onde você... O M tem smoke pra botar bomb. Deu. Não defusing a bomb. Tem a caixa em cima do C4 aí, ó. A caixa em cima do C4 pra quem tá sem água. Pra quem tá de fama, zinha, tranquilo. Não dá fama, hein. Quer essa arma aqui? Ah, essa eu não gosto. Tem coach? Tem coach, tá. Vamos fazer isso registrar. O cara fala recua, o tranquilo tá lá dentro do bagulho. É o tranquilo, joga safe. Tô nesse cara, mano. O smoke ou meio aí, ó. Aí se o cara entrar meio e coisa, tu morre, mano. Tem pro carro aqui uns dois. Tem pro carro aqui uns dois. Vamos mó cacetei. Acho que vai ser aqui. Vira. A cara bangou bem na hora. Tira a cara. Ah, mais. Meu Deus. Bem na hora, mano. Que nojo. Não dá, mano. Não dá, mano. Esse moleque comigo na B aí tá me fudendo. Compra. Não dá. Perdeu. Vamos perder isso aí. Meu Deus. Os caras são muito ruins. Ele só ganhou os últimos mapas. Porque os outros eram muito pior. Não dá. Entrou a xuxa. Meu Deus. Tá meadaço, mano. Eu tô mandando tiro no 98 no baito aí. Cara, na boca. Nossa, mano. Como é que ele é? Roda um pra B aqui. Roda um pra B aqui, mano. Tô meado. É. Fica tranquilo. Vai cb, vai cb. Vai cb, tá vindo lá. Tá, pode cb. Já passa pro caixão, o Bitcoin. Já passa pro caixão. É enxuxa, cara. Desbangou também. Quer recuperar lá? Acho que é bom botar lá, velho. Peraí. Fica escondido aí, mano. Deixa plantar com as coisas. Tô com três de vida, não morre, por favor. Cadê ele? Tapete? Tá plantando pra ti. Ah, não. Não plantou, não plantou. É fake, é fake. Tá dentro do bomb. Boa. Tem uma up aí, velho. Na entrada da biblioteca ali. Entrada da biblioteca. Deixa eu pegar o defuso. Tem um defuso aí. Entrada da biblioteca aí mesmo. Meu corpo tá aí. 98 no peito do maluco. Tem dois tiros no maluco porque ele não morreu não. Não tem dinheiro, velho. Não tem dinheiro, velho. Não tem algo que tá tu aí. Sem dinheiro? Eu gosto de usar de famitas. Come on, come on, chop chop. O Belly Freak matou quase o cara ali, hein? Caralho. Ah, como assim, mano? Nossa, cagou, velho. Vai ser B. Pode ir B, pode ir B. Todo mundo? O cara tá avançado lá ainda. Mais dois B, mais dois B. Vai, galera. Tem que dar B aqui rápido, mano. Porra, tamo falando que é B. Agora espera descer as smoke. Mega muito. Salve. Mano alto, morro. Tempo baixo. Tempo escurinho. Tempo escurinho. Um pescurinho, piscina. Um pescurinho, piscina e onde deve estar a banana? Pegou a banana, ele tá escurinho e piscina. Entra, mano, piscina. Caralho Não tava Tavam pra tripla e outra piscina É, os dois coisinhos rodou pra tripla Da tripla também me matou Me matou Pior que os de todos vão perder ponto pra caralho Esse jogo Eu to sem h e sem nada agora Ah, não entendi porque Aqui o laranja tava avançado lá Se tu morreu Nem eu Linda Linda Sem arma ai Tavam os dois no meio mano Tá aqui, tá aqui Tá indo pra B Roda B, Roda B Batei primeiro Tem que ter tapete Como ai? Foi Foi Oh, tranquilo, não compra que eu vou te dropar aqui Tá, valeu Fica melhor que esse nome Nesse negócio Let's go Deploying flashbang Nossa ai Renate Deploying flashbang Recebê, roda pra cá, roda pra cá Tão vindo Ajuda, ajuda Me ensina Calma que o Bitcoin tá dominando o Banana Calma que o Bitcoin tá dominando o Banana Tão escurinho ou BTT Tão escurinho ou BTT Boa Acho que tá triple ultimo hein Tripla, tripla Tripla, tripla Educação Não Tava sem bala ou outra coisa? Tava Tava com, um tiro só Que merda Tava com um tiro só Tava com um tiro só Entra com a noite I raise my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you Baby, let the light shine through 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 Obrigado.